O Whindersson Nunes Batista. Ele é o primeiro desse nome, nascido no Piauí. Não tem outro? Não tem. O que é a vida? O que é a vida? Eu acho que a vida é busca de propósito mesmo. Eu imagino que o meu propósito é me manter em movimento. No sentido literal da palavra, mas de ativo. Porque quanto mais ativo, mais eu provoco, mais coisa acontece, mais a gente evolui. Mais boas novas, não é não? Pronto. Antes a vida não tinha sentido pra mim quando eu achava que tudo era aleatório. Mas eu achava que tudo era aleatório quando a minha fé tava fraca. Eu não tava acreditando mais em nada. Com um pouquinho mais de fé e acreditando um pouquinho, você já vê que não é aleatório. Que é como eu lá no Piauí olhando pra aquela roça e falando assim, Rapaz, não dá pra ser sem querer isso aqui, não. Tem alguma coisinha que foi assim, vai menino, fala lá o negócio lá. Então eu acho que o propósito é se manter em movimento. O Whindersson não tem nada aleatório. Eu acho que hoje nós estamos fundando a Igreja das Boas Novas aqui. Quer chamar os nossos... Os fiéis? Os fiéis. Então você que tá cansado, você que não tem o caminho, você que tá cansado das coisas serem como são sempre, aqui a novidade acontece. A Igreja das Boas Novas é um sermão hoje, amanhã já é outro. E de hoje pra amanhã, tudo se atua. Venham! Venham! Obrigado pela visão.